Hoje começa a Copa São Paulo de Futebol Júnior por Clube Atlético Paranaense, né? Lembrando que antes de começar essa edição da Copa São Paulo, o Atlético já se envolveu em polêmica. Pra quem não lembra, os clubes de São Paulo, principalmente os quatro grandes de São Paulo, os três da capital, mas o Santos não queriam que o Atlético jogasse a competição, porque o Atlético sondava os jogadores dos bonitões, né? Quando eles faziam isso com a gente, podia e tava tudo tranquilo, mas quando a gente faz, não pode, enfim. Mas o Atlético vai jogar, tá no grupo do Barretos, tá no grupo do Picos do Piauí, tá no grupo do São Bento de São Paulo. Então, assim, essa primeira fase é quase que protocolar, né? Seria uma decepção muito grande se o Atlético não passasse dessa primeira fase. Os próprios profissionais da base do Atlético falaram que o sonho é realmente chegar longe, a intenção é realmente chegar longe. Um trabalho que vem sendo feito com o treinador Juca, já tem um mês, e é um elenco que tem peças importantes, que já atuaram em Campeonato Paranaense, já atuaram com o grupo principal. Tem Renan Viana, tem Juninho, tem Pierre, tem Danielzinho, tem Vinícius Cauê. Então, assim, não é um grupo inexperiente. Mas eu vou falar de um dos destaques, que pra mim é um jogador incrível, assim, do Sub-17. Um jogador mais novo, que vai atuar na Copa São Paulo, que é Sub-20, né? Mas até temporada passada tava no Sub-17. Foi um dos destaques do Atlético. E uma temporada bem sucedida, fez até gol em final. Fez uma grande campanha no Brasileiro Sub-17 junto ao Atlético. Se eu não me engano, em 13 jogos foram 11 gols. Foi um negócio bem impressionante, assim, gols das mais diversas e variadas formas. E eu tô falando do Filipe Chiquete. Eu chego até a jogar com o Vitor Roque. Eu tava estudando alguns jogos do Filipe Chiquete. E eu vi um jogo ali que teve um enfrentamento do Vitor Roque. O Filipe Chiquete deu um drible belíssimo no Vitor Roque. O Chiquete é um meio atacante, cara. Pode ser considerado um segundo atacante pela formação que eu tô vendo o Juca armar o time. Vai ser um jogador que vai atuar no ataque ao lado do Renan Vianna. O Renan Vianna é mais esse cara de referência. Mas esse cara, pra ficar na área, o Chiquete vai se movimentar bastante. Muitos dos lances ele recebe, mas no lado direito traz o jogo pra dentro. Um jogador que tem habilidade. Um jogador que tem um bom um contra um. Tem uma boa capacidade de diálogo, cara. As bolas batem no Chiquete. E não é um jogador que costuma desperdiçar os lances. Sempre dá sequência às jogadas. Tem boa visão de jogo. É um garoto muito talentoso, cara. Eu, assim, tô empolgado pra ver os jogadores mais experientes. Como eu falei, o Juninho, o Danielzinho. Mas eu tô empolgado pra ver o Chiquete. Acho que o Chiquete pode ser uma boa surpresa desse Atlético que... Tá na hora de ganhar essa copinha, né? É um Atlético que vem ganhando títulos inéditos atrás de títulos inéditos. Então, o Atlético já bateu ali a segunda colocação. Já foi vice. Mas, se depender do Chiquete, do talento que esse garoto tem, quem sabe a gente não pode ver o Atlético ganhando esse título. A base do Atlético vem chegando sempre de maneira muito forte, de maneira muito sólida nas principais competições. Então, vamos ver os lances do Chiquete pra gente entender o que esse garoto pode entregar ao Atlético? Realmente, é bastante coisa assim, cara. Eu separei algumas imagens só pra gente ter noção, né? Como é jogador da base, a gente tem sempre uma certa dificuldade. Olha esse gol, mano. De verdade. Olha esse gol. Esse gol é um absurdo, pô. Cruzamento veio. Olha o repertório de finalização do garoto. Não é um gol fácil, cara. É um gol de quem tem muito talento. Muito talento. Vamos repetir mais uma vez? Ele dá uma escotada a Ibrahimovic, pô. Olha isso, mano. Ele deu assim, tal. Um coice na bola. E a bola vai no ângulo. Impressionante a finalização do garoto. Gol muito bonito. O que mostra a presença de área, né? Eu falei da movimentação do Chiquete, mas é um garoto que tem... Assim, bastante presença de área. Esses gols vão mostrar isso. Sabe? Aí ele comemorando o gol. Felipe Chiquete. Aí, mais uma bola agora na área. Desvio. Chiquete. Repertório. Não é só fazer gols. É como faz os gols. Olha a variedade. Um cruzamento, ele acerta uma finalização dificílio. Agora um cruzamento na área, ele vai lá no primeiro pau. E é interessante porque o Chiquete, ele não é um jogador alto. Mas ele é um jogador que faz muito gol de cabeça. Ele tem esse ponto forte na cabeçada que, em vários momentos, ajuda muito o jogo dele, né? Ele sempre está muito bem posicionado dentro da área. E a gente vai conseguir perceber isso. Aí ele comemorando, fazendo a... Fazendo a comemoraçãozinha ali. O Cupido. Deve ser para alguma namorada que estava na arquibancada. O jogo contra o Bragantino. Onde ele marca dois gols. E aqui, mais uma vez, ele é esse cara aqui no centro da área, hein? Presta atenção... Presta atenção no comportamento dele. Como ele vai se impor ali na zaga. Vai chegar na frente e vai finalizar. Pô, belíssima finalização. Pô, isso que eu estou te falando, cara. Você, para ter um cara de área. Você, para ter um atacante bom. Ele precisa dominar a área. E está muito claro que o Chiquete, ele se posiciona na frente dos zagueiros. Está muito claro que ele tem uma capacidade de posicionamento foda. Sabe? Sabe finalizar. Sabe chutar gol. Então, assim... Me impressiona muito positivamente, cara. Me impressiona muito positivamente. Olha esse lance. Jogada vai lá para o outro lado. Olha o Chiquete aqui no segundo pau. Olha o Chiquete no segundo pau. Finalização sai e ele só complementa para o gol, cara. Quem fazia muito gol assim era o Fred do Fluminense. Sempre muito bem posicionado. Pô, isso me anima, velho. Vou ser bem sincero com vocês que isso me dá uma... Me dá uma animada bem boa. Olha, esse gol para mim é impressionante. Olha como ele se coloca entre os zagueiros. A jogada acontece. O jogador do Atlético erra o chute. E ele está bem posicionado para pegar a bola e botar a bola para dentro. Belíssimo gol. E para terminar, mais um gol de cabeça. Dessa vez contra o Internacional. Então, assim, cara. Esses vídeos mostram um faro de gol interessante. E repito. É um jogador de boa movimentação. Em muitos momentos até chegou a jogar com a camisa 10. Porque era esse cara que ligava o ataque. O meio e o ataque, sabe? A Copa São Paulo, eu acho que é uma competição supervalorizada em vários aspectos. Em vários aspectos. Principalmente a questão da estrutura. Esses garotos jogam em gramados muito ruins. E ainda mais garotos que estão acostumados a jogar numa estrutura muito boa que os clubes oferecem hoje para a base. Palmeiras, Atlético, São Paulo, Flamengo, Inter. Todos são clubes que oferecem uma estrutura muito boa para a sua base jogar. Mas, assim, acho que pode ser uma boa vitrine para o Sketch. Não imagino ele subindo agora até pela idade. Mas a gente tem o Vitor Roque como titulado Atlético, né? Então, por que não? Mas, assim, acho que é um garoto que pode surpreender. Acho que é um garoto que pode bancar ali um destaque numa Copa São Paulo. Que é, querendo ou não, uma evidência muito grande, né? Os jogadores que se destacam na Copinha, eles entram num cenário ali do torcedor passar a pedir ele. Do torcedor começar a falar. Pô, esse moleque pode jogar no principal. Esse moleque é talentoso. E eu acho que o Chiquete, ele tem isso. Ele tem o talento. E eu acho que para o futebol de base, o talento, ele é ainda mais valioso, né? Porque você consegue desequilibrar mais. Não são zagueiros tão físicos. Não é um jogo taticamente tão firme. Então, eu acho que o Chiquete, com sua habilidade, com sua capacidade de finalização, com sua capacidade de encontrar vantagens, de desequilibrar através de vantagens, eu vejo que ele tem um potencial muito grande de ser um dos destaques do Atlético nessa Copinha. Então, já vou dando a dica para vocês. Foco em Filipe Chiquete.